Meu nome é Rodrigo, Rodrigo Chaia, sou gerente da área de logística e transporte da empresa. Esse novo centro de distribuição, a necessidade dele, ele veio da própria expansão da empresa e da necessidade da empresa em ter mais velocidade para receber os nossos fornecedores e para atender as nossas lojas. A MAPA já é uma parceira da empresa em outros projetos, fornecendo produtos quase personalizados para a Mimuma Festa, ajudando no desenvolvimento de alguns produtos que a empresa precisa para atendimento de lojas. O projeto funcionou conforme o cronograma, tudo funcionou perfeitamente, as estruturas foram entregues no prazo e com certeza essa parceria que já existe na montagem de lojas é determinante para a gente escolher também a MAPA na montagem de nossa distribuição, que hoje é fundamental para atender essas lojas que surgiram e também para eventuais crescimentos que possam surgir. MAPA MAPA Legenda Adriana Zanotto